Nós vamos voltar a falar agora com o repórter Maicon Costa. Maicon, por muito tempo, uma tragédia não foi registrada nessa manhã entre a Serra, por muito pouco, aliás. Nessa manhã, na Serra, entre Joinville e Curitiba. É isso mesmo? O que aconteceu por lá? Conta pra gente. É isso mesmo, Luan. O veículo com 35 pessoas saiu do município de Assis, no estado de São Paulo, e tinha como destino Guaratuba, no litoral do Paraná. O motorista informou que não tinha conhecimento da área, que ficou sem os freios do veículo e, quando viu a sinalização, resolveu utilizar esse recurso. As imagens divulgadas pela Autopista Litoral Sul são impressionantes. No ônibus tinham 33 passageiros e dois funcionários da empresa de transporte. Todos eles saíram ilesos. Essa nova área de escape, no quilômetro 667 da rodovia, foi inaugurada recentemente, no dia 14 de novembro. E já utilizada por dois veículos. Além deste ônibus, um caminhão que transportava 16 toneladas de massa asfáltica. Na BR, também existe uma outra área de escape, mas que fica no quilômetro 671. Essa área funciona desde 2011 e, até hoje, mais de 230 veículos já utilizaram. Uma importante ferramenta para salvar vidas, né, Luan? Então, vamos lá. Vamos lá.